Pessoal, estamos muito tristes aqui porque, infelizmente, não deu pra ir no museu do Cristiano Ronaldo, poxa vida, caramba, não acredito, estamos em Funchal e não deu pra ver. Temos a oportunidade de aprender de fútbol. Claro, tanta coisa poderíamos aprender no museu do Cristiano Ronaldo, não é? Estava esperando chegar em Funchal só pra ir no museu dele. Pois é, cara, não tinha outra coisa pra fazer aqui senão ir no museu do Cristiano Ronaldo, só que não.